Tá procurando uma loja de confiança pra tu comprar os teus jogos pelo melhor preço? Então acessa o link na descrição e confira a Kratos Games! Então, boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos nesse vídeo e vamos jogar Left 4 Dead pra caralho agora, seus trouxas. Tá feio. Aqui, vida. Gosto muito. Aprecio, acho bacana. Cara, eu tenho um facão e eu sou a Rochelle, a mãe do Chris, véi. Acabou. Tá, o caminho é só ir reto? Caralho, é muito bicho, doido. O caminho é você ir reto. Olha aquele maluco que pula... Ah, obrigado. Acho que é por aqui. Ah, me puxa aqui, me salva aqui. Ah, eu tô me batendo. Claro que não, você acha que eu vou fazer isso? Nada a ver. Olha que bicho burro, né, mano? Olha a jumentice do cara. Como é que ajuda esse demônio burro do caralho? 4 mais 4, 5. Digo nada mesmo, né? Esse pessoal que não vem na palhoça é todo uns mimados, que é o leite com pera, tomar no cu. Acertou. Ô, tá pegando fogo, bicho. Ai, ai, eu também. Chama o bombeiro lá! Eba, eba, iupi. É, eu peguei uma catana aí, mano. Pois então, né? Deixa eu cortar esse cara. Se for onde continuar aí dentro, eu vou colocar fogo em todo mundo. Ô, cara, tu viu o que ele fez com a gente? Ô, cara, olha aqui. Me diz se tu viu o que ele fez com a gente. Ô, cara, ô, cara, ô, cara. Obrigado, cara. Me estruparo. Eu tive que fazer de tudo e agora eu tô aqui. Tá zoando, cara. Tá zoando de joelho. Caralho, cara. Também quero voar. Ah! Não vou. Consegui! Ah, eu também sou foda. Nossa, eu não tenho pé. Então, vamos embora. Aposentei dessa vida aí. Mato mesmo, vou na frente. Sou um putão, sou um putão. Olha, eu sendo um putão. Close no Hunter ali, close no Hunter ali que tá pulando em tu aí, ó. Ô, cara, close naquele cara ali que tá ali, tipo, matando aí. Não tá vendo, mas ele tá te matando. É o que eu previ, entendeu? Não sei se você sabe, mas quando você faz o contrato lá com o Satanás, como abrir garrafa no século de hoje, ó. Cara, isso aí tá mais pra dolinha, velho. Ah, pega uma katana, vai, vai. Você tá uma katana, vai, quebra aí. Ô, nossos amigos tão se fodendo e a gente tá, tipo, cortando latinha de garrafa pet. Ah! Não, tchau, gente. Nossa, vem cá, vem cá, chega aí. Tu caga com uma sniper? Ah, mas ele não tem papel. O que eu faço agora? Cara, só na apocalipse zumbi, quer limpar a bunda pra quê, mano? Vamos ver o que tem aqui em cima. Ah, não, me salva aqui, me salva aqui, me salva aqui. Eu vou te salvar, amigo. Eu te salvarei, amigo. Me salva, para de vai virar ele, dá uma coronhada, é isso? Amigo. Vamos falar assim, dá uma coronhada no bicho. Ah, meu Deus, ele tá querido, ele tá querido. Vai pular na gente. Boa, matamos. Nossa, eu fiquei desesperado daí Filho da puta Usa essa sua vida aí, vira homem Não, não quero Pulei a janela bem putão Pô, vamos passar aqui nesse tronco aqui O boomer Nossa, matei alguém, viu? Eu sou foda daí O que seria de vocês sem mim? Abre aqui, ó Eu tô abrindo, ó Não, o Thiago passou reto Olha eu fazendo isso Então me salva, que eu tô abrindo aqui Mas eu vou morrer Passar o facão em todo mundo Cai fora Eu tô na merda Eu tô na merda Nadando em bosta sangrenta Bosta sangrenta Não é bosta sangrenta O DM Eu tô te salvando aqui de dentro É, tá aí sim Tá rezando daí de dentro Oi Vem cá Antes de fechar Deixa eu sair aqui Fica aí dentro Mira pelo buraquinho aí Hum, eu adoro Dá um tiro em mim Não consigo Cara, tu curtiu, mano? Que top, velho Claro que eu não curti Fala, pare de com isso Ah, ah Sprinter Chat was here, cara Ah, Sprinter aqui Te ajuda Te ajuda Cara, a gente tava no lado do bagulho, mano A gente não pode morrer agora Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Fecha Como é que tu faz isso com teu amigo, cara? Oi, essa iluminação contra o vídeo aí estragando minha iluminação aqui, meu vídeo Tá tirando Isso eu quero Eu quero sacar 40... 70... Eu quero sacar Que isso? Ah, me ajuda Tem uma piroca elástica Dois amigos numa aventura incrível Eles matam zumbi de todos os cantos E eu não consigo narrar Que eu sou um bosta mesmo Eu tô tremendo, tá não? Eu tô tremendo? Eu tô também Ai, uma pedra já tá caindo Caralho, derrubou todo mundo, velho Só eu que vi Nossa, o tanque Não, o tanque fodeu Ah, tu acha que a pedra veio de Deus? Claro que sim Morre praga do... Do... Do Cleibson Ué, eles, tá tudo bem aí, mano? Quebrou, velho Quebrou meu braço Tu tá ligado que não tem como, né? De salvar A pedra tá em cima de tu Que? Tá tirando? É sério Por isso que eu tô circulando aqui Não dá Estou ficando tudo escuro, cara Eu não consigo mais ver a luz Alguém quase me reviveu, cara Estou ficando tudo escuro Será que eu vou ver a luz? Finalmente eu tenho paz Caralho Olha a minha câmera Olha que maconha Sinto a glória Olha o tantão de coisa que você vai perder, cara É jogar na cara mesmo Se o senhor tá cachorro morto Morto, literalmente Eu tô vivo Eba, iupi Alegria Comemorações Nossa, tem um helicóptero aqui Chega aí, mano Ele crash Ele crash Cara, eu sou muito inteligente Por estar em cima do ônibus Não concorda? Tem um hunter ali Tu vai ser pego de novo Não vou Vou matar ele Vou matar ele Vou matar ele Deixa eu matar ele Por favor, sério Deixa eu matar Só pra fazer onda Aê Nossa, cara Esse negão Ele é tudo de bom, né, cara? Ai, ai, linguinha Linguinha Linguinha, filho da puta Quem salvou o mundo outra vez? Oh, meu Deus Ai, eu não vou enfrentar esse tanto de bicho Nem fudendo Vai atrás da bombinha Vai Pega a bomba Pega a bomba Seus bandos retardados Pega a bomba Pega a bomba Ô, Alice Me cura aí Me cura aí Não tem nada no teto Que tipo de droga tu estás usando? Tô usando o crack, crack Pra onde é que eu vou, jogo? Pro quinto dos infernos Zoeira, zoeira Cadê o objetivo? Oh, Léo Não sei Quer ver que eu sei qual é o objetivo? Ele vai matar todo mundo Você é revivido pelo Alice? Ai, ai Ai, negão vai lá e cai também Mas então é isso, galera Enquanto o DM me esfaqueia Fazer o vídeo nesse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixar teu like aí embaixo Eu agradeço E se inscrever no meu canal E do DM Você também pode fazer isso, tá? É isso aí, falou